Quem é a Teca? Bate a Teca! Quem é a Teca? Quem é a Teca? Bate a Teca! Não, não desce não! Desce não, você tá manta! Quem é a Frida? Quem é a Frida? Quem é a Frida? Vai que eu descer! Quem é a Frida? Cadê a Frida? Cadê a Frida? É, ela tá pondo a pata no chão, olha lá! Ela é a Frida, ela desige a tudo! É! Quem é a Teca? Quem é a Teca? Ela não quer latir mais! Foi... Aplausos! 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 Cadê a teca? Cadê? 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 Cadê o currency? Cadê? 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 Eu vou procurar alguma coisa. Ah, vou filmar. Se ela cagar, eu vou filmar também. Pro Carol? Ah, só xixizinho. Você sabe que a cachorra está 100% funcional. Só está com uma patinha pulando. Não, levantando. Não é daqui. Vem para cá. Tchau. 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 Tchau.